Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chorão, trazendo pra vocês mais um vídeo da Dragonborn No vídeo de hoje estamos aqui em Bencon Jeric, logo abaixo de onde pegamos nosso primeiro Shout E o que estamos fazendo aqui hoje, vamos pegar mais um Shout galera, exatamente, mais um Shout E mais um Black Book, como eu já havia dito, são 5 Black Books Durante aí as quests principais do jogo, eu acabei pegando 3, não, perdão, 2 Ficou faltando 3, correto? Então agora eu vou pegar mais um Se der tempo aí, nesse vídeo mesmo eu já entro dentro do livro, vejo o que tem lá Porém o foco aqui vai ser mesmo o Shout Esses Goblins aqui são muito perda no Biff Então eu acho que dependendo do level que você tá aí, level baixo, alto, vai ser fácil você passar daqui O único problema é que tem várias armadilhas Tem umas que não dá pra você fugir, dá pra você desativar sim e ficar escondido Mas não fugir Opa Nossa, ficar escondido e não fugir foi boa hein Dá pra você desarmar Sem estar embaixo dela, foi isso que eu quis dizer Mas eu sou ignorante E vou passar por cima de geral E atropelei geral Nossa, se pega Se pega Aqui temos mais Goblins Os pequenos Goblins inúteis Será que eu acerto o Goblin? Acerto o Toco Errei, foi os dois Agora eu vou acertar Uma jogadinha pro lado ali pra Vamos ver Boa Galera, tem dia que eu tô inspirado pra jogar Skyrim Dificilmente eu erro uma flechada Mas tem dia que eu vou contar uma história pra vocês Quase impossível acertar uma flechada Vocês já viram aí alguns vídeos meus Pra que Acertasse umas flechadas aí Tipo no primeiro dragão lá do Primeiro não, foi no último dragão Da Do último vídeo aí das quests principais Vocês viram que eu tentei Eu tentava, eu tentava e Era duro de acertar Mas isso aí não vem o caso Vamos pro Que importa aqui agora Que é esta nova Dungeon Com o nosso novo Shout Lembrando que eu não esqueci galera Todos os itens aí que eu tô pegando Tá bem guardadinho aí É, naquele último vídeo Eu não mostrei a armadura do Mirac Mas eu peguei É, foi proposital mesmo Não ter mostrado Eu vou deixar aí pra mostrar com Nossa, mas tá difícil abrir a porta Com todos os itens aí que eu coletar Durante essa busca na Dragonborn Muitos Muitos dos itens aí Você já vai ver Que eu pegar no Em alguns vídeos Porém O principal aí Que foi o do Mirac Eu deixei meio que Incógnito aí Pra Pra gente acompanhar No final de tudo aí Nossa Tá montado Um javali Oi Oto Só falar que eu não errava uma flecha Vocês viram ali Que eu já acertei a madeira Beleza Caiu os dois Tem mais algum? Se mexe não Se mexe não Boa Virou estatística Aquele ali vai pro Datena Cadê? Beleza Mentira Vocês viram aí a curva que a flecha fez Só porque eu fui pro lado E aqui nós temos um Um pequeno Enigma A pista sempre vai tá em cima Galera Esse aqui não tá em cima Mas Tá em cima desse Que é o mesmo Beleza? Não tem erro aí Aqui é Combra Beleza? Vamos aqui ativar A alavanquinha E tá aí galera Mais um Shout Vamos abrir aqui já E ver o que tem Flecha Gold E só Vamos pegar o Shout Como eu já tenho Nossa Tem muita alma de dragão Eu tenho 20 ainda Posso pegar os Shout E ativar sem medo Nossa Nem viu o que ele faz Não devia ter visto É um ciclone galera Vai colocar as criaturas Dentro de um ciclone Provavelmente vai dar dano Ali ou só vai tirar elas De perto de você A gente vai Tentar pegar um Goblinzinho Pequeno aí Aqui está o Black Book Como eu disse Vamos adentrar Dentro dele então Já que tem pouco Tempo de vídeo aí Vamos ver o que temos lá Bom galera Aqui dentro do livro já Vamos continuar Vamos continuar A nossa expedição Pelo livro Opa Greater Greater Grand Soul Gen Pegar pra vender Essas Grand Soul Gen Como que eu não tivesse Gold suficiente Vamos aí pro capítulo 2 Chegamos aqui no capítulo 2 Aqui tem dois lados Pra ir galera Que é a parte do capítulo 3 E a parte do capítulo 4 No capítulo 3 Não tem nada É um beco sem saída Você só vai lá Entra Não tem nada Pede pra você voltar E vir aqui no 4 Então já vou direto Aqui no 4 Pra poupar nosso tempo Agora vamos ver Olha lá galera Que da hora Essa biblioteca demoníaca Cabuloso lugar Vamos continuar O que interessa Já temos ali Inimigos Tá se movimentando Vou dar uma flechadinha Do lado Eu não deixei Temos mais? Deve ter Mas Não posso ver No momento Agora Cadê? 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 Tem mais um ali Nossa Que flechada Ridícula Nossa Eu jurava Que ele tava ali Beleza Caraca Ele é uma data principal Do que matar A conjuração Poxa Nossa Quebra Vamos ativar aqui Abre-te sésamo Vamos ativar aqui E vamos Ó Quebriu agora Essa Vamos ativar aqui Agora pra principal Que vai nos liberar O caminho Esse aqui É bem curtinho Galera Como já não faz Mais parte Das quests Principais Pelo menos Esse É mais curto Vamos aqui Pro capítulo 5 Geralmente O 5 Sempre é o último Aí Nos livros Parece um corredorzão Imenso Vamos correr Bom galera Como se dá pra ativar Pelo lado De dentro Creio eu Que seja Dos outros Dois livros Restantes Não tenho certeza Não posso garantir 100% A informação Mas Vamos ver Nas próximas Dungeons Que eu Achar o livro Completamos A quest Que é nos Nada Assim que a gente Entra no livro Como sempre Tem uns Três habilidades Aqui pra escolher Essa daqui Os meus summons Dremora No caso Os meus Dremoras Eles podem Servir Vendedores Pra mim Eu posso Comprar Itens Com eles Se tiver No meio Do nada Se tiver Querendo Alguma coisa Pra comprar Posso Comprar Com eles Aqui Os mesmos Summons Também Eles podem Levar Meu peso Extra E aqui Os summons Espectrais Que eu Conjurar Enquanto Eles Estiverem Sobre O meu Domínio Estiverem Vivos Minha Estamina Regenera Muito mais Rápido E meus Personagens E os Que estão Ao meu Redor Ou seja Meus Companions Ganham Uma maior Resistência Também Eu não Vou usar Esse Eu vou Usar Esse aqui Mesmo E é isso Aí galera Nós vamos Chegando aqui Ao fim Então Espero que Vocês tenham Gostado Do vídeo Se gostou Não esqueça De avaliar Dando aquele Seu joinha Se gostou Mais ainda Compartilhe Nas redes Sociais Adicionei Os seus Favoritos Isso ajuda Na divulgação Do vídeo Eu fico muito feliz E agradecido Com isso Se você está Assistindo ao vídeo E ainda não está Inscrito no canal Inscreva-se Para acompanhar Os próximos vídeos Valeu E até a próxima